Eduardo, boa noite, mestre, boa noite, Eduardo. Eneva é uma boa opção, além das teses já incluídas no portfólio? Olha, eu não tenho propriamente interesse em operação de termoelétrica. A gente tem um preço de... A gente tem excesso de disponibilidade de energia nesse momento no grid, na rede brasileira. A gente está, inclusive, com Engie, com Ômega Energia, todas elas segurando investimento mais forte em geração, de modo que, neste momento, a gente deve ter uma demanda cada vez menos forte para o sistema termoelétrico, que geralmente custa mais caro, que geralmente é menos competitivo e que geralmente é utilizado quando a gente tem uma dificuldade na geração através de... Especialmente hidrelétrica, que é uma parte considerável do Brasil. Então, assim, acho que o momento talvez não seja mais positivo para ela. Teria que reavaliar. A gente tem a análise dela agora. Eu tenho que ver aqui onde é que foi. A gente tem a análise dela algum tempo atrás. Pô, Cassiano, não estou encontrando nada hoje, cara. Está tenso. Quase que vai um palavrão aqui. Ó, segundo trimestre do 2021. Faz algum tempo, tá? A gente tem a análise no canal. Vale a pena dar uma olhada. Mas o cenário, pelo que eu vejo, através de operações que a gente tem no portfólio, como especialmente Engie e Ômega Energia, que tem falado justamente de retrair, de ser mais estratégica na geração, no investimento em geração, dado o cenário que a gente vive, a Ômega Energia, inclusive, já travando a carteira de produção para justamente não ter que lidar com um cenário mais negativo, que deve continuar por algum tempo, pelo que eles preveem, eu não acho que estar vinculado à termoelétrica é a coisa mais positiva. Termoelétrica é uma coisa que eu acho bem mais positiva num momento de crise hídrica, num momento de... Quando começar a acabar esse ciclo de parada em investimento de geração, que você começa a ter uma demanda e a galera ainda não está disposta a investir, ou começa a investir e ainda não deu resultado, ali eu acho que você tem uma demanda mais interessante para operações como Enerva. Então, neste momento, não tem qualquer interesse nativo, vale a pena dar uma olhada na análise, mas a gente deve voltar a reavaliar a operação eventualmente. Obrigado.